Mas aí você chegou em 2017, mas você não pôde atuar na sua área aqui. O que você iniciou fazendo aqui? Como é que foi para você essa transição? Quando você trabalha para uma construtora, você não precisa ter a sua licença logo de cara. Você pode trabalhar sobre a licença da construtora. Então, eu trabalhava na construtora sem ter a licença de Realtor até eu tirar e daí depois, quando eu saí da construtora, aí sim eu me filiei a Sotheby's e aí eu comecei a trabalhar como corretor independente dentro da imobiliária. Mas esse processo aí foi um processo... Cara, a gente que tem TDAH, a gente tem o lance de hiperfoco. Então, para mim, era como se eu estivesse nadando numa quantidade de conhecimento muito grande, cara. Você entrar dentro de um contrato, você aprender como que funcionam as leis, você entender como que funciona a estrutura do negócio, você entender a legislação dos condomínios. Foi um tempo de muito, muito, muito aprendizado para mim, cara. Foi muito legal. E foi base para o meu sucesso de hoje, cara. Então, hoje o que eu trago para os meus clientes quatro anos depois que eu trabalhei para a construtora é 90% desse meu aprendizado dentro da construtora. E o que era interessante é que, como gerente, a gente tinha que entender muito sobre a concorrência, né? Então, eu ficava olhando o que estava acontecendo em volta com as outras construtoras, entendendo o que era certo e o que era errado. E hoje eu trago esse tipo de experiência para defender o meu cliente na escolha dele. Então, quando eu levo um cliente em um lugar... Por isso que eu falo, quem quer comprar um imóvel, você tem que procurar um especialista. Isso. Não adianta você pegar um corretor X. Se você virar para mim e falar assim, Daniel, eu quero comprar uma casa em Apópica. Cara, eu não sou o cara para você comprar uma casa em Apópica. Eu posso aprender, se você quiser, muito. Mas eu não sei o que tem em Apópica. Eu vou ficar perdido lá. Eu preciso de, pelo menos, duas, três semanas para entender como é o mercado. E eu ainda não te garanto o que vai acontecer. Agora, se você falar, Daniel, eu quero comprar uma vacation home, eu sei onde te pôr. Eu sei que condomínio tem problema. Eu sei que condomínio vai te trazer um retorno melhor. Eu sei onde tem problema de, sei lá, de tráfego, de trânsito. Essa experiência eu tenho muito bem com as vacation home. Residenciais, alguns pontos que foi onde eu acabei aprendendo, principalmente ali dentro do Bela Colina, não sei se você já ouviu falar. Já. O Bela Colina. Tem Bela Colina, Bela Toscana, não é isso? Ali é... É, mas... Ali é Deveport, né? Não, não. Eu sei o que você está falando. O Bela Colina, ele fica em Monte Verde. Ele fica lá para cima. Ele é ultra luxury. São casas muito caras lá. Ah, então eu vou questionar, perdão. Mas eu sei, mas eu acredito que tem esses... Em Deveport tem esses dois condomínios que você falou. Que eu acho que é um mixed use, que é tanto de moradia quanto de locação por curta temporada. Deveport é um condado barato. No entanto que, por muito tempo, quem trabalha com luxury, quando você falava que você tinha vendido alguma coisa dentro do condado de pouco, o pessoal dava risada. É, é verdade. O negócio é vender Orange, vender... Windermere... Kissimmee estava... Kissimmee caiu um pouco, mas ainda estava um pouquinho, não? Mas Kissimmee, se você pegar Celebration, Celebration é parte de Kissimmee, né? É. Então é muito grande. Aí agora você pega ali... St. Cloud também está vindo muito bem, mas falando de luxury, aí é como você disse, Winter Park, Winter Garden. Long Hood. É, então. Aí você pega o Balding Park. São todas as regiões que eu tento me especializar sempre que eu tenho um cliente, mas o meu negócio realmente é o lance da Vacation Home, cara, por causa de tudo que eu... E o legal daqui, que é o seguinte, assim como eu, a pessoa que compra alguma coisa aqui é um beabá, né? É. É, todos os tipos de experiência que você vai ter aqui, uma vez que você comprou uma casa, o processo de financiamento, o processo de compra, ele vai ser muito parecido. Então você vai enviar o dinheiro para uma Escrow Account, ou se não for uma Escrow Account, vai ser alguma outra coisinha muito pouco diferente, mas é mais ou menos quando você vai no restaurante. Tem a métrica que vai te levar na mesa, não vai ser ela que vai pegar o seu pedido, você tem que esperar o seu garçom vir, não adianta você querer pedir a comida para um outro garçom que ele não vai olhar nem na sua cara, ela vai chegar e vai perguntar, ela vai te apresentar, vai perguntar o que você quer beber, vai te dar o cardápio, você pede, é um processinho, né? Ainda mais com a lei nova agora, né? É, é muito engraçado. Os Estados Unidos é um país de processos que uma vez que você entende a compra da casa, você vai seguir, e você vai conseguir comprar uma, duas, três, quatro, cinco, dez casas, você não vai acabar se assustando, você precisa do profissional, principalmente na primeira, para te ensinar nesses processos. Só que aí o que acontece? Às vezes não é nem na má intenção, mas a pessoa não sabe o que está fazendo, cara. É verdade. E outra coisa que acontece muito aqui, as pessoas acabam contratando corretores que não têm experiência, que não sabem o que estão fazendo, mal representam ela, e aí quando você pega um corretor que é mais experiente, ele chega, cara, aqui tem muito bullying, e aí ele bulina o outro corretor que está vendendo a casa, faz a cabeça do cara, e ele consegue fazer um negócio muito bom para o cliente dele que ele está defendendo as interesses, porque o outro não sabe o que está fazendo. Ou ele bota uma cláusula lá que acaba amarrando, que não sei o quê, que o cara não sabe fazer, e o cara que está sendo mal representado, ele perde muito dinheiro. Então, a importância do corretor aqui é muito grande. É muito grande. Eu, sinceramente, não via valor no corretor, principalmente comprando coisas no Brasil, quando comprava as coisas. Hoje eu vejo que... Não estou querendo defender o meu trabalho, até mesmo porque eu não preciso disso, a gente pode fazer outra coisa. Mas você está bem representado, você consegue coisa boa, cara. É verdade. É verdade.